Tchau, tchau! Em noites de lua, escutarei guitarras a tocar e lembrarei, querido ser a fim, todo bem que tu foste pra mim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adeus, não te esqueças de mim, ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adeus, meu amor, será fim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adeus, não te esqueças de mim, ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adeus, meu amor, será fim. Oh, será fim, romance inabou-lhe. Oh, será fim, jamais te esquecerei. Oh, será fim, eu tenho que partir, mas te deixo meu coração. Oh, será fim, em noites de luar, escutarei guitarras a tocar e lembrarei, querido ser a fim, todo bem que tu foste pra mim. Adeus, 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 meu será fim.